Galera, hoje estou aqui no Instituto Arte, onde cultura vai rolar a coletiva de imprensa no Festival Literário Arena da Palavra. Fiquei sabendo que vai ser incrível e, claro, que eu não posso deixar de mostrar um pouco de tudo para vocês. Bora lá? Vem comigo! Nós, mulheres invisíveis, aprendemos pela casa a linguagem dos cômodos, apertando entre os dentes nosso silêncio de sangue. Nós, mulheres domésticas, desaprendemos do nosso antigo nome, que antes dizia bicho, rio, sol, beija-flor, para virar água de batismo catequésico assistido, rima qualquer entre o som e o desespero, que não grita mais a palavra Deus, mas ainda assim dito e muito bendito. Assim permanecemos descendo a vida como a fibra de um ornamento, uma língua de fumaça que só diz palavras de cura, afiando a lâmina pela terra e bruta. Nós, mulheres invisíveis. Galera, agora aqui com Jô Freitas, poeta, agora escritora de contos também, né? Fez parte aqui da coletiva de imprensa do projeto. Oi, Jô, tudo bom? Tudo bem, muito bom falar com vocês, com vocês aí. Ó, a gente já agradece primeiramente, agora conta um pouco pra gente qual que é a sensação pra você em si, de estar participando do projeto como poeta, como escritora, qual que é o sentimento de algo tão grande que a literatura está crescendo em si na cultura brasileira. Eu acho que estar no Arena da Palavra, especificamente, eu sou uma artista preta, periférica, nordestina, em que muitas vezes a gente não está nesses espaços de livrarias, nos espaços onde requer uma editora grande. Então, eu acho que pra literatura independente, eu que venho das batalhas de poesia, dos slams, dos saraus, que é a poesia de cua, que enfrenta, que fala sobre essas questões sociais, sobre racismo, machismo, homofobia, e todas essas questões, estar fazendo parte, fazer parte do Arena da Palavra é uma maneira de também fazer as nossas vozes ecoar, porque afinal de contas ninguém nos dá a voz, a gente faz as nossas próprias vozes, a nossa própria narrativa. Então, pra mim é muito importante, muito gostoso estar aqui, conhecer outras pessoas, indígenas, pretas também, e uma literatura, e saber que a minha literatura, que a minha poesia, os meus contos, também vão fazer parte desse lugar, dessa rede, que afinal de contas a gente quer que nos leiam também. Mas, sobretudo, fazer com que a literatura, a poesia faça parte das pessoas que estejam, que tenham acessos, e que não tenham acessos também, pensar como que a minha literatura, a minha identidade, se comunica com a sua, com a de vocês, com todas as outras pessoas. Então, a minha vingança, a minha grande vingança, é numa casa em que todas as mulheres da minha família foram empregadas domésticas ou diaristas, a minha vingança é ser escritora e fazer dessas narrativas também um lugar de cura, porque a minha poesia, ela também me traz identidade, ela me traz força, ela traz uma noção de pertencimento sobre a minha própria história, e aí, consequentemente, eu consigo conectar com a tua história, com a tua história e de tantas pessoas. Isso aí, obrigado, Jô, parabéns pelo trabalho. E agora, bora chamar todo mundo, agora, para a arena da palavra, e fiquei sabendo que você está com um novo livro, né? Exato, tem o meu livro que está nascendo agora, e que o lançamento dele vai ser no dia 22 de julho, às três e meia, na ação educativa, na Santa Cecília, perto do metrô, para as pessoas irem, conseguir faixa de acesso. Nesse lançamento, a gente vai ter um bate-papo, mas a gente também vai ter um show, porque vai ter comidinhas nordestinas, e justamente para falar sobre essa fusão da gíria paulistana e a nordestina, de como que a periferia entra também, e a cultura nordestina, elas estão tão próximas e a gente acha que não. E também convidar vocês para conhecer e assistir as outras programações do Arena da Palavra. E quem quiser saber um pouco sobre o meu trabalho, que eu sei se eu quero falar, eu sou a Jô Freitas Poesia, e lá eu disponibilizo alguns conteúdos sobre poesia, sobre as dificuldades de escrita, que a gente sabe que existe isso, algumas indicações de livro. Então, quem se interessar por esse tema, contos, poesia periférica, vamos lá, né? Obrigado, Jô. Entendeu o recado, né? E aqui agora com Mel Lisboa, atriz e também mestre de cerimônia do evento. Oi, Mel, tudo bom? Olá, Igor, tudo bem? Sim, e você? Eu tô ótimo. Mel, a gente sabe que a literatura é algo importantíssimo, tanto para a cultura brasileira, da sociedade, tanto para o aprendizado. Então, conta um pouco para a gente como é que está sendo participar e ser a mestre de cerimônia de um evento tão grande que é importante para a nossa sociedade. Sim, sem dúvida. É uma honra enorme. Eu me sinto lisonjeada também por ter sido convidada, porque eu tenho uma relação de paixão mesmo pela literatura. Eu sou uma consumidora, eu gosto muito de ler, eu sei a importância que a leitura e a literatura, a poesia, enfim, todos os desdobramentos da literatura tem na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Eu, como atriz também, me considero uma contadora de histórias e para saber contar histórias a gente tem que ler histórias. O meu trabalho é tirar do papel o que é tinta no papel, eu tiro do papel de uma outra forma, com o meu corpo, com a minha voz. Então, a base é o papel, o papel no sentido metafórico de ser um texto. E eu estou sempre lendo, gosto muito de ler e tenho toda essa relação. Então, poder ser mestre de cerimônia de um evento que leva as pessoas para as livrarias, que apresenta novos autores e autoras, para mim é uma honra enorme. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Mel. Parabéns. E agora, bora chamar todo mundo aqui para a Arena da Palavra? Sim, claro, gente. Venham, participem, procurem a programação do Arena da Palavra. Tem uma programação maravilhosa, gratuita. Ocupem esses espaços, conheçam esses espaços, consumam a cultura feita no nosso país pela nossa gente, que fala diretamente com a gente. e que a gente vai ter uma relação e uma muito mais forte, muito mais poderosa com o que a gente tem ao nosso redor, com a cidade, com as pessoas, de um olhar sensível e muito importante para um crescimento, para que a gente possa se desenvolver e fazer com que esse país possa ir para frente cada vez mais. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Mel. Obrigada, obrigada. E agora aqui com o Marcelo Solero, que é produtor, diretor do Polo Cultural e também idealizador do evento, né, Marcelo? Exatamente. Obrigado por estarem aqui, idealizador do evento, trabalho com produção e espero muito que as pessoas venham para o festival. A gente que agradece. E conta um pouco para a gente de onde surgiu essa ideia tão especial, tão importante, que é um evento literário, né? Que é o que a gente realmente precisa, né? Olha, a ideia foi de uma paixão mesmo de ler livros de muito tempo. Ler livro para mim sempre foi muito importante. E a gente pensou em fazer uma feira com todas as livrarias de rua, independentes, editoras. E aí a gente, no meio do caminho, falou, poxa, por que a gente não faz dentro das livrarias o festival? Busca essa parceria e ainda divulga e mostra o que está acontecendo nas livrarias como esse espaço cultural de convivência. Conta para a gente como é que as pessoas podem chegar no Arena da Palavra. Eu fiquei sabendo que são mais de 20 livrarias, né? Exatamente. São 20 livrarias espalhadas por toda a cidade, mais 5 slams que também tem livros para vender. E você pode entrar lá no site, no arenadapalavra.com.br ou seguir a gente nas redes, no arroba arenadapalavra. E lá tem todos os endereços. Você consegue colocar lá no Google, no Maps, clicar nos endereços e conseguir. E você vai chegar. Muitos são perto de metrô. Você consegue caminhar 5 minutos, 10 minutos. E são eventos durante o dia, muitos deles. Então é importante você chegar antes para conhecer o autor, para ver as livrarias, para conhecer os livros indicados. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo evento incrível. A literatura é algo muito importante para a nossa sociedade culturalmente falando. Parabéns. Então bora chamar todo mundo para esse evento incrível? Bora. Vem todo mundo para o evento. Vai ser incrível. Isso aí. Entendeu o recado, né? Só vem. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O Festival Literário Arena da Palavra vai ser incrível. Fica ligado nas próximas semanas. Vai ser simplesmente demais. E fica o convite para vocês. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, ativar o sininho e se inscreve aí no canal. Tchau.